Chico, por que mil ofertas? Aqui no Canguru, sempre você vem e encontra as ofertas. Não é que nem nos outros supermercados que você vai e não encontra as ofertas. Aqui nós anunciamos ofertas e tem de monte, não é uma, duas caixas não. Tem bastante, então o cliente vem, não perde tempo, vai achar a oferta. Então são mil ofertas. Mil ofertas? Mil ofertas. Mas pode ter mil e quinhentas, duas mil, depende. No mínimo mil ofertas. No mínimo, por baixo, olha. Algumas pra você aí de casa. Aqui, Chico, temos... Três pacotes de biscoitos São Luís, coco, canela, leite e outros sabores por apenas R$ 1,19. Três pacotes de biscoitos por R$ 1,19. R$ 1,19 sem papinho. É legal. Bom, aqui vamos mostrar pro pessoal de casa um vinho agora? Vamos mostrar um vinho do Porto. Tá legal, tá aqui. Puxa ele aí, puxa você ele aí. Vocês já sabem onde ele tá certinho. Aí. Vamos lá. Vinho do Porto por R$ 9,99. R$ 9,99? Vinho do Porto importado de Portugal por R$ 9,99. Legal, ainda você tem duas marcas pra escolher, né Chico? Pode experimentar as duas, degustar. Vamos mostrar um vinho italiano? Vamos. Vale Policella. E Lambrusco, R$ 4,99. Vinho importado da Itália por R$ 4,99, só aqui no Canguru. É barato mesmo. Aqui, pra páscoa que já está chegando, Chico, pega um desse aqui. Eu pego um desse aqui. É um você. Você com o branco e eu com esse aqui. Vamos lá. Primeiro o branco. O branco. Vamos mostrar o branco? R$ 5,99 o quilo. R$ 5,99 o quilo. Garoto, pessoal. Aqui também dá garoto, olha. Barra de um quilo. R$ 4,79. R$ 4,79. Olha, chama o pessoal pra vir pra cá, Chico, vai. Canguru. Rua Antônio de Barros, 285 no Tatuapé. Canguru Supermercado. O supermercado das mil ofertas. Vem que a oferta tem. Chocolate no Canguru. A páscoa. Tá esperando o chocolate? Vai fazer ovo? Vem pra cá. Porque tá com fome? Tá com sede? É pro Canguru. Você vai gostar.